Bem-vindos ao canal Chinelos Nise, o melhor do artesanato em seus pés. Olá meninas, bem-vindas ao canal Chinelos Nise, o melhor do artesanato em seus pés. Hoje a videoaula é continuidade aí do coraçãozinho de pérolas, com as letrinhas dentro do coraçãozinho, sugestão aqui pra chaveirinho, tá bom? Então, desde já, quem não é inscrito, se inscrevam aqui no canal, ó, ative o sininho, deixe o gostei ou não gostei aqui no vídeo. Aqui eu tô usando a pérola 6, quem quiser fazer com a pérola menor, também fica bem pequenininho, fica bonitinho, até mesmo pra chaveir fica bem delicadinho, tá? Então, vou colocar no fio 4 pérolas vermelhas, vou dar uns 2, 3 nó, e vou esconder o nó dentro aqui, ó, da próxima pérola. Agora, eu vou colocar novamente, mais 3 pérolas vermelhas, lembrando que os outros coraçõezinhos, com essas letrinhas dentro, aqui nesse izinho aqui, ó, vocês clicando aqui no izinho, tem os outros vídeos aqui do canal, e tem a playlist aqui no canal Chinelos Nise, só de chaveiro, tá? Tem playlist chaveiro, chama. Ó, meu fio tá saindo desse lado, eu entro do outro lado com 3 pérolas pretas, tá? Agora, eu ando nessa vermelha aqui do lado, e quem é iniciante aí, se inscrevam, me ajudem com o meu canal, tá bom? Ó, vou parar nessa aqui do meio, e lembrando que aqui na descrição do vídeo, tem os materiais utilizados aqui, tem minhas redes sociais, e tem o WhatsApp aqui do canal. Pra que se alguém quiser mandar algum modelo, que fez através do meu vídeo aqui pelo WhatsApp, podem mandar aí, que eu aceito de bom agrado, posto na minha página, na comunidade, aí pros outros verem, verem os trabalhos feitos com o auxílio do meu vídeo, tá bom? Eu gosto muito de ver, eu acho muito gratificante, né? E uma forma também de vocês agradecer aqui o vídeo, deixa o joinha aqui, tá bom? Ou compartilhem, comentem, tá? Sou muito grata. Então, coloquei mais 3, entrelacei nessa daqui. Agora, de novo, vou pôr 3 vermelhas, e vou entrelaçar na próxima. Ó, novamente, 3 vermelhas, e vou entrelaçar aqui, ó. Lembrando, vocês podem fazer esse coraçãozinho da cor que vocês quiserem, o número de pérola que vocês tiverem, né? Pra chaveiro, aconselho dar 6 pra baixo, né? 6, com a 5, com a 4, fica muito bonito, só seguir o passo a passo, só diminuir o número das pérolas, que fica mais pequenininho, tá? E eu tô fechando ele com pérola 4 branca, poderia fechar com a vermelha também, fica muito bonito. Tá saindo aqui na vermelha, que é a minha base, né? Deixa eu dar um zoomzinho aqui desse melhora, pra vocês verem. Vou colocar agora, nesse ponto aqui, ó, duas vermelhas e uma branca. Ó, duas vermelhas e uma branca, ó. E vou entrelaçar aqui, nessa vermelha que é a minha base, né? Puxo, sempre aperto bem, né? Pra o trabalho ficar firme e bonito. Poderia fechar com a pérola vermelha também, fica super lindo, tá, meninas? Ó, tô andando aqui nessa vermelha aqui de fora. E lembrando que eu tenho um canal paralelo agora, chaveiros, né? Chaveiros Nise. Canal paralelo a esse, quem quiser lá também se inscrever, aprender outros chaveiros lá. Tô pondo lá aos poucos, tá bom? Então, tá saindo aqui, ó, fiz total de uma, duas, três, quatro florzinhas. O total é seis. Então, vou fazer mais duas, tudo vermelho, ó. Coloco três vermelhas e entrelaço nessa onde tá saindo meu fio, ó. Onde tá saindo, eu entro com a agulha. Então, fiz uma vez, vou fazer só mais uma vez aqui, já venho mostrar pra vocês. Aqui, meninas, fiz mais duas, né? Então, ficou uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Agora, meu nylon tá nessa pérola aqui do meio, né? Opa, aqui na do meio, né? Central. Só que eu vou andar com o nylon nessa daqui, que a gente vai fazer a outra, a outra, o outro lado do coração, né? O coração tem o lado direito e o lado esquerdo. Então, tá parando aqui nessa pérola aqui. Vou colocar três pérolas vermelhas. Puxo. E vou entrelaçar nessa, mesmo tá saindo meu fio, ó. Essa mesma da lateral aqui, onde eu falei pra vocês, é aonde que eu vou entrelaçar. E puxo, aperto bem. Ando nessa... Número seis vermelha aqui, ó. Nesse sentido aqui pra fora. Puxo. E minha base agora vai ser essa daqui, né? A central minha. Agora vai ser a de cá, porque eu vou fazer a outra bandinha. E a outra bandinha é igual a de cá. Ó, idêntica ao lado de cá. Eu vou fazer o lado de cá. Meu nylon tá aqui. Então, agora, como nessa... Nessa direção tem uma branca, então, eu vou colocar... Duas vermelhas. Uma branca. E vou entrelaçar nessa vermelha, onde tá saindo meu fio, ó. Eu entrelaço e puxo. Aperto bem. Saio com a minha agulha. Aqui nessa da... Nessa aqui da lateral. De fora, né? Puxo. E vou posicionar a minha agulha aqui, ó. Nessa vermelha. E agora, eu vou fazer essa combinação mais três vezes. Então, vou fazer uma e deixar duas por conta de vocês. Que é assim, ó. Vou colocar... Três vermelhas. Ó. Três vermelhas. E vou entrelaçar nessa vermelha mesmo, onde tá saindo meu fio, ó. É onde eu entrelaço e puxo. Aperto bem. Sempre... Apertando bem. Aqui eu tô voltando pra trás aqui, só pra apertar essas anteriores, ó. Aperto bem. Ando nessa vermelha aqui. Da lateral, aqui do lado de dentro. Ó. Nessa vermelha, eu passo a minha agulha. Puxo. E vou posicionar o meu nylon aqui. E vou fazer mais duas vezes... É... Esse passo a passo, né? Três vermelhas. E vou entrelaçando nessa aqui da minha base, tá? Já tem, ó. Uma, duas, três, quatro. Faço mais duas vezes. Aqui, meninas, ó. Fiz o total de seis, né? Ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. O mesmo tanto tem o lado de cá. Lembrando que esses coraçõezinhos aqui, a série do canal, são todos do mesmo tamanho. Tanto esses coraçõezinhos, como as letras em pérolas também que eu tô fazendo aí, são do mesmo tamanho. Meu fio, ó, tá saindo aqui, do lado de dentro do coração, ó. Vou colocar quatro pérolas vermelhas. E na primeira aqui, eu entro com a agulha. Vou fazer uma florzinha à parte aqui, separada, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Assim, ó. Uma florzinha separada. Porém, eu vou aproximar ela do coração, porque ela faz parte aqui do meu trabalho, né, ó. Que é pra dar o caimento aqui do coração, ó. Aproximo ela aqui do coração. E vou colocar duas pérolas vermelhas. E tá saindo aqui nesse que eu entrelacei, né? Aproximo bem. E vou entrar nessa primeira da minha base aqui do coração, ó. Deixa eu mostrar assim pra vocês verem. Eu coloco duas vermelhas aqui e puxo. Aperto bem. Ando nessa vermelha aqui, ó. Da florzinha que eu fiz a parte aqui. Pra fora e puxo. Também aperto bem. Agora, eu ando nessa vermelha, nessa vermelha e nessa outra vermelha aqui. Assim, nesse sentido. Ó, sentindo aqui pra dentro. E puxo. Sempre apertando bem. Agora, eu coloco duas vermelhas aqui nesse ponto aqui mesmo. Coloco duas vermelhas. Ó. Duas. E tá saindo nessa vermelha aqui, ó. Tá saindo nessa vermelha meu fio. Eu entro na vermelha do lado aqui, ó. Com a minha agulha. E puxo. Aperto bem. Sempre apertando bem. Agora, eu ando nessa vermelha. Agora, eu ando nessa vermelha e nessa vermelha aqui, ó. Pra fora. Puxo. Quem puder aí, deixa o joinha aí. Compartilha em meus vídeos, menina. Pra outras pessoas também aprenderem, tá? Agora, eu vou colocar novamente duas vermelhas. Agora, eu coloco duas vermelhas, né? Tá saindo nessa vermelha. Eu entro nessa do lado aqui, ó. Da minha base. Que tá próximo a branca, né? Puxo. Aperto bem. E saio nessa vermelha aqui, ó. Pra fora. Agora, eu vou andar nessa vermelha, nessa vermelha. E nessa branca aqui, ó. Nesse sentido. Aqui pra dentro, né? Agora, eu vou colocar uma branca e uma vermelha. Ou duas brancas. Ó. Pego duas brancas. Coloco na agulha. Meu nalho tá saindo aqui na branca. Eu entro com a minha agulha aqui, ó. Na vermelha do lado, ó. Meu nalho tá saindo na branca. Eu entro na vermelha do lado e puxo. Aperto bem. Agora, eu ando nessa branca. E nessa branca aqui pra fora. Puxo. Agora, eu vou colocar uma branca. Uma pérola branca. Número seis. Tá saindo nessa branca aqui. Agora, é a junção, né? No meio do coração. A junção das duas bandinhas do coração. Então, eu vou entrar nessa... Vermelha aqui, ó. Puxo. Aperto bem. Ando nessa vermelha aqui, ó. Pra fora. E saio nessa branca aqui também, ó. Saio nessa branca aqui. Aperto bem. Agora, eu vou colocar... Uma branca. E uma vermelha. Meu nalho tá saindo aqui nessa branca. Ah, não. Espera aí. Não. Aqui eu vou andar primeiro. Mas, essas mesmas pérola. Ando nessas duas brancas aqui, ó. Nesse sentido aqui pra fora. Aperto bem. Agora, eu vou colocar uma vermelha. E uma branca. Então, eu coloco uma vermelha. Uma branca. E vou entrelaçar nessa branca aqui solitária que eu coloquei agora mesmo, ó. Tá saindo aqui na branca. Coloco uma vermelha e uma branca. E entro nessa branca aqui do meio. Espero que vocês estejam gostando dessa sequência aqui de chaveirinhos. Com letras, né? Pode pôr um lado o I, o outro lado... Vai, seu marido começa com I, o seu com A. Pode grudar os dois coraçõezinhos. Um com a sigla do seu nome. Eu tô com a sigla do nome do seu esposo, né? Então, eu vou andar com a minha agulha nessa... Branca e nessa vermelha aqui. Puxo. Agora, eu vou colocar duas vermelhas. Duas. Aperto bem. Duas vermelhas. Tá saindo aqui nessa vermelha. Eu entro na vermelha aqui do lado, ó. Tá saindo de uma vermelha. Ó. Entro na outra aqui. E aperto bem. Desculpem algum barulho. Agora, eu saio nessa vermelha aqui, ó. Pra fora. Puxo. Agora, eu ando nessa vermelha, nessa vermelha e... Nessa outra vermelha aqui, ó. Nesse sentido. Puxo. Agora, eu vou colocar novamente... Duas vermelhas. Tá saindo nessa vermelha aqui. Agora, eu entro na vermelha de cá, ó. Assim, dessa forma. Puxo. Ando nessa vermelha e nessa vermelha aqui, ó. Pra fora. Agora, eu vou colocar novamente duas vermelhas. Usa bastante vermelha, né? Mas, vocês podem fazer da cor que vocês quiserem. A combinações das cores também. Tá saindo nessa vermelha. Entro nessa outra vermelha aqui. Lembrando que aqui no izinho tem o WhatsApp do canal, tá? Ou na descrição aqui do vídeo. Nessa setinha. Tem o WhatsApp do canal. Quem quiser mandar sugestão de vídeo, ideias. É bem aceito, tá bom? Ó. Tô saindo nessa. Vermelha aqui pra fora. Agora, eu vou andar nessa vermelha e nessa aqui, ó. Que eu acabei de colocar pra fora. Puxo. E aqui, eu vou colocar três vermelhas. E vou entrelaçar nessa mesma vermelha onde tá saindo o fio. Então, eu coloco três, ó. Vermelhas. Puxo. E vou entrelaçar onde tá saindo o fio. Ó. Tá saindo desse lado. Eu entro do outro lado e puxo o meu fio e aperto. Agora, tá ficando assim, né? Agora, eu vou sair com a minha agulha aqui. Nessa vermelha aqui da lateral, aqui, ó. Pra fora. Puxo. Vou virar meu coração. Tá? Só virei, ó. Tá saindo na vermelha aqui da lateral. Ando nessa daqui, da pontinha em cima. Mas só que eu vou posicionar o meu nylon agora nessa daqui, ó. Nessa daqui. Nessa primeira aqui, em sentido ao lado de dentro do coração. E vou colocar, ó. Meu nylon tá saindo aqui. Nessa daqui. Vou colocar três vermelhas. Ó, uma, duas, três vermelhas. Puxo bem. E entro nessa vermelha aqui, ó. Tá saindo nela. Nela mesma é onde que eu vou entrar com a agulha, tá? Colocando três pérolas vermelhas. E puxo. Aperto bem, ó. Como já tá formando o coração, né? Já tamo fechando ele. Agora eu saio nessa vermelha aqui pra fora, ó. Acabei de colocar. Saio nela, ó. Aqui pra fora. Puxo. E vou colocar duas vermelhas. Ó. Pego duas. Vermelhas. Entrelaço nessa vermelha aqui, ó. Ando, tá saindo nessa. Ó. Entro na do lado com duas vermelhas. E puxo. Aperto bem. Agora eu ando nessa vermelha aqui, ó. Pra fora. Puxo. Agora eu ando nessa vermelha, nessa vermelha e... Nessa outra vermelha aqui, nessas três vermelhas, ó. E puxo. Aperto bem. Vou colocar uma vermelha e uma branca agora aqui nesse ponto aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Então, coloco primeiro a vermelha e depois a branca. Por quê? Minhas letras todas têm altura de cinco pérolas. Assim, pra cima, né? Cinco pérolas. Tá aqui nessa distância aqui. Tá na hora de eu iniciar já com a branca. Então, tá saindo nessa vermelha. Eu entro na outra, ó. Colocando uma branca, uma vermelha. Puxo. Agora eu ando nessa vermelha e nessa aqui, ó. Sentido pra dentro, aqui do coração, ó. Nessas duas. Puxo. Agora eu coloco duas brancas. Tá saindo nessa vermelha aqui. E entro na vermelha do lado. Sempre é na do lado, gente, ó. Entra na do lado. E puxo. Não tem muito segredo, né? Sempre entra na do lado. Puxo, ó. Aperto bem. Tô fazendo toda a sequência do alfabeto, tá, meninas? Tô fazendo aos poucos, mas eu tô fazendo todas. Saindo nessa vermelha aqui, pra fora. É porque o alfabeto é muitas letras, né? Então, tô devagarzinho, eu chego lá. Vou andar nessas três brancas aqui. Agora é a junção do coraçãozinho, né? Agora vou andar nessa branca do lado de cá. Pra nós fazer a junção. Puxo. Aqui nessa junção aqui é uma branca. Uma pérola só branca. Pra unir essa banda com essa de cá. Então, tá saindo nessa branca aqui. Ó. Entro nessa branca aqui do meio, ó. Na outra bandinha do coração. Não desci três pérolas brancas. Tô entrando nessa aqui do meio. Só pra acrescentar a branca que tá faltando. Pra fazer a junção, né? Agora eu ando nessa branca. Aqui, ó. Nessa branca. Nesse sentido. Puxo. Nessa branca. E nessa solitária que acabamos de pôr, ó. Nesse sentido. Vocês procurem andar com a agulha aí, que dá certo. E puxo. Agora, nesse ponto aqui que tá essa branca. Eu vou colocar uma branca e uma vermelha. Que a gente vai começar a fazer o lado de cá igual a esse lado. Então, tá saindo aqui, ó. Na branca. Coloco uma branca e uma vermelha. E entro na vermelha do lado, ó. E puxo. Aperto bem. Saio nessa branca aqui, ó. No sentido pra dentro do coração. Puxo. Agora eu ando nessa branca, nessa vermelha e nessa outra vermelha aqui, ó. Assim. Nesse sentido. Puxo. Aperto bem. Agora o meu nariz tá saindo aqui, ó. Na vermelha, né. Vou colocar duas vermelhas. Não, duas vermelhas não. Uma branca e uma vermelha. Desculpa. Ó. Vou colocar a primeira vermelha. Depois a branca. Ó. Vermelha e uma branca. Assim. Tá saindo nessa vermelha, né. Coloco uma vermelha e uma branca. Entrelaço nessa vermelha aqui. Ó. Puxo. Apertando bem, ó. Pra ficar igual o outro lado, né, ó. Agora eu saio nessa vermelha e nessa outra de cá. Assim, dessa forma. Vou colocar duas vermelhas. Ó. Duas vermelhas. Tá saindo nessa vermelha. Eu entro na vermelha do lado, ó. Puxo. Aperto bem. Saio. Nessa vermelha aqui. Pra fora. Puxo. Agora eu ando nessa vermelha, nessa vermelha e nessa outra vermelha. Então, eu ando nessas três vermelhas. Menos na última. Puxo. Agora eu coloco duas vermelhas. Ó. Duas. Tá saindo nessa vermelha aqui. Eu entro nessa vermelha aqui do lado. E puxo. Puxo. Aperto bem. Agora eu saio nessa vermelha aqui, ó. Pra fora. Tá vendo que um lado tá igual o outro, né? Vou andar com o meu nylon até aqui, ó. Nessa outra pérola aqui. Puxo. Saio nessa vermelha aqui da pontinha. Não, é nessa primeira que a gente vai parar aqui, ó. Ando essa primeira da pontinha. E paro com o meu nylon nessa daqui. E já viro o meu coração, ó. Ó. Já viro. Agora eu vou colocar três vermelhas. Já estamos finalizando. Então, coloco três vermelhas e entro com a agulha nessa mesma onde tá saindo o meu fio, ó. Coloco três vermelhas, ó. E já entro nessa onde tá saindo o meu fio. Aqui assim, puxo. Aperto bem. Agora saio nessa vermelha aqui, ó. Pra fora. Puxo. Coloco duas vermelhas. Tá saindo nessa vermelha, eu entro nessa vermelha de cá, ó. Do lado. Aperto. Ando nessa vermelha aqui, ó. Pra fora. Puxo. Agora eu ando nessa vermelha, nessa vermelha e nessa branca aqui. Assim, nessas duas vermelhas e na branca, em sentido ao meio do coração, ó. Puxo. Agora eu vou colocar uma branca e uma vermelha. Primeiro a branca, né? Depois a vermelha. Tá saindo na branca, eu entro na vermelha aqui, ó. Do lado. Ó. Tá saindo na branca. Eu entro na vermelha do lado. Puxo. Aperto bem. Ó. Já estamos finalizando. Ando nessa branca e saio nessa branca aqui, ó. Puxo. Agora eu vou colocar uma branca, porque aqui é a junção do coração, né? Dessa banda com essa. Então, tá faltando só uma pérola branca aqui, ó. Uma pérola e essa única pérola é branca. Então, eu coloco uma branca e entro nessa... Nessa vermelha... Nessa branca aqui, ó. Só pra fazer a junção. Todo meio é só uma pérola fazer a junção. Ó. Ficando assim. Saio nessa... Branca aqui. Eu peço muito, meninas, que vocês compartilhem, vocês comentem. Pra mim poder tá trazendo a sequência toda desse alfabeto. Coraçãozinho com letras dentro, né? Com alfabeto dentro. Saio aqui. É uma sugestão pra lembrancinha, né? Pra... Vou andar nessas duas brancas, ó. Do I aqui em cima. É um chaveirinho muito bonito. É sugestão, né? É um... Você dá um chaveirinho com as siglas do nome da pessoa que você queira dar, né? Filho, marido, mãe, pai, né? Coração. É um símbolo de amor, né? Ó, tá saindo nessa branca aqui. Coloco duas vermelhas. E entro nessa outra branca aqui, ó. Assim, puxo. Duas vermelhas, tá? Ó. Agora eu ando nessa... Nessa branca. E nessa... Vermelha. Puxo. Agora eu coloco duas vermelhas. Já estamos finalizando pra fechar ele. Duas vermelhas. Tá saindo nessa vermelha. Eu entro na vermelha do lado. Ó. Tá saindo nessa vermelha. Eu entro na do lado. Puxo. Aperto bem. Ando nessa vermelha aqui pra fora. Aperto bem. E ando nessa vermelha, nessa vermelha e nessa outra vermelha. Menos na última, né? E vou colocar as duas últimas pérolas vermelhas pra fechar o coraçãozinho aqui. Com letra dentro, né? E entro. Tá saindo nessa vermelha. Entro na do lado, ó. E puxo. Aperto bem. E saio com a minha pérola aqui, ó. Pra fora. Vou dar um nozinho. Uma laçadinha aqui, né? Um nozinho. E pronto. E vou sair com a minha agulha em qualquer pérola aqui. Tá super certo. Aqui meu I. O outro I, ó. Ficou idêntico. Um I com o outro, né? Que são 3D. Chama, né? Coraçãozinho 3D. E agora a gente vamos fechar. Pode fazer assim também, meninas. Ó, por exemplo. Aqui tem um H. Por exemplo. Por exemplo. Meu esposo começa com H. E eu começo com I. Eu posso costurar o I de um lado. E o H do outro, né? Fica bonitinho. Qualquer lado que você virar. Um lado vai ter o lado do seu amado. Ou sua amada. E o outro lado o seu, né? Aqui, ó. Agora vamos fechar. Tá? Eu vou usar pérola 4. Branca pra fechar. Mas pode ser vermelha. A cor que vocês quiserem, tá? Então, meu nylon. Deixa eu tirar o zoom. Ver se fica melhor. Pra tá explicando aqui. Então, meu nylon tá saindo aqui. Nessa vermelha aqui. A junção, meninas. É bem simples. Eu vou ensinar um pedaço devido ter gente iniciante aqui no canal. E não saber fechar esses coraçãozinhos. Mas quem tiver gostando aí, deixa meu joinha. Compartilhem. Comentem. Mandem aqui no WhatsApp, tá? No canal. Seu trabalho. Eu acho muito... Eu admiro muito tá vendo. É muito gratificante ver que vocês estão aprendendo comigo. Então, tá saindo nessa vermelha do coraçãozinho de cá. Eu coloco uma branca número 4 na agulha. Sai de um lado, ó. Tá saindo desse lado. A minha, ó. A minha linha tá saindo desse lado. Eu coloco uma 4 na agulha. E entro na mesma direção do outro lado. Com a agulha. Com a pérola 4 nela, né? E puxo. Aperto bem, ó. Ela já vai se encaixando no local que ela tem que ficar. Então, tá saindo nessa pérola. Eu coloco outra 4. Entro e entro nessa do lado de cá. Sai de um lado, entra do outro. Sai de um lado, entra do outro. Na mesma direção aqui, ó. Porque é um coraçãozinho idêntico, né? Um com o outro. Ó. Puxei. Ela já vai se encaixando lá. Agora, eu ando nessa daqui, novamente. Ó. E outra coisa que eu ia falar. O bom de fazer 3D assim, ele fica bem durinho. Agora, se vocês fizerem com a pérola menorzinha, pequena. Aí, não precisa fazer dois corpinhos e tá fechando. Entendeu? Porque ele fica bem durinho. Com a pérola menor, fica bem firme. Fica bem durinho, tá? Ó, tô saindo nessa número 6 aqui. Desse lado do meu dedo aqui, ó. Nessa 6. E com a pérola menor, ele fica mais sustentável. Modo de dizer, né? Tá saindo nessa. Põe uma 4. E entro nessa do meu dedo de cá, ó. Tá vendo? Nessa daqui, ó. Eu tô passando a agulha. E puxo. No que eu puxo, eu ando uma anterior branca aqui, ó. Aperto bem. Sempre apertando bem. Ando nessa 6, nessa 4 de novo. E na próxima, número 6 que eu vou fechar. Porque isso eu vou fechar a volta toda do coração. Fazendo esse procedimento aí, tá meninas? Ó. Tô saindo nessa 6. Pego uma 4. Entro na outra 6, ó. Tá vendo? Entro na outra 6. E puxo. Aperto bem. Ando nessa 4 aqui. Puxo. Aperto bem. Ando nessa 6. Nessa 4. E nessa 6 aqui. E puxo. Aperto bem. Coloco outra 4. E entro na outra 6 do outro lado, ó. Tô saindo desse lado. Entro do outro. Né? Saio de um lado. Entra do outro. Ó. Já vai se encaixando lá. E aqui, eu ando uma 4 anterior. Puxo. Ando nessa 6. Nessa 4 que eu acabei de colocar. E nessa outra 6 aqui, ó. Assim. Puxo. Aperto bem. Agora, eu vou dando mais uma fechadinha. Já já eu venho mostrar pra vocês, meninas. Tá? Aliás. Quando chegar aqui que eu vou pôr o acesso de chaveiro. Eu já venho mostrar pra vocês. Ó. Aqui, meninas. Já fechei um bom pedaço, ó. Aliás. Todo, né? Bem dizer. Deixei só essa parte aqui. E essa. Pra mostrar pra vocês. Onde eu ponho um acessinho de chaveiro. Tanto faz aqui. Ou aqui. Ou tem gente que põe no meio. Tem gente que põe mais pra cá. Tá? Aí é opcional. Então, eu peguei. Nessa pérola 4. Mesmo aqui que eu tô fechando. Eu vou colocar sete pérolas brancas. Ó. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Né? Coloquei sete, ó. Branca número 4. E vou. Ou se não, eu posso fazer assim, ó. Eu coloco três, né? Como eu tô com o meu acessinho de chaveiro ali, ó. Coloco três. Bom. Coloquei quatro. Vai. Quatro. Coloco o meu acessinho de chaveiro, ó. Passo a minha agulha dentro do meu acessinho de chaveiro. E coloco mais quatro. Né? Mais quatro. Mais três, tá? Aí, você... É opcional esse acessinho aqui, tá? Tem gente que põe direto essa pecinha de ferro aqui no trabalho. Fica super bonito. Eu gosto de fazer essa argolinha aqui, ó. De pérola. E coloco. Daí, eu entro nessa mesma número 4 aqui, ó. Que eu tava fechando aqui na base. Eu entro nela e puxo. Assim, ó. Aperto bem, ficando esse acessinho aqui pra pendurar a chave, né? Ó. Ando nessa seis aqui, vermelha. E continuo fechando normalmente. Né? Coloco uma outra quatro. Entro novamente nessa... Vermelha aqui do outro lado, né? Puxo. Ando nessa quatro anterior. E quem quiser, meninas, pode fazer assim, igual eu vou fazer aqui agora, ó. Vou dar uma reforçada, né? Vou andar novamente nessas pérolas quatro aqui, que eu coloquei aqui nessa argolinha. Só pra dar uma reforçada, tá? Não é obrigado, é opcional, tá bom? Mas fica aí a ideia aqui, tá? A dica. Fica a dica. Como diz o Bonner lá, né? Agora, eu vou andar nessa vermelha, nessa quatro e nessa outra vermelha aqui. E tô continuando fechando normalmente. Como eu tava fechando já, é que meu nylon entrou dentro da argolinha aqui, ó. Puxo. Agora, eu coloco novamente, ó. Uma quatro. Branca e entro na vermelha de cá. Puxo. Puxo. Aperto bem. Ando nessa quatro aqui, ó. Puxo. Agora, eu ando nessa vermelha, nessa branca e nessa vermelha aqui. E vou finalizar aqui só o fechamento aqui, né? Do meu trabalho. Do meu trabalho. Ando de novo aqui nessa quatro. De baixo. Puxo. Puxo. Saio nessa vermelha aqui, ó. Da lateral de cá. Puxo. Aqui é coisa da gente, né, meninas? Aqui, ó. Vou fechando do... Cada um tem seu jeito de fechar, né? Então, ando aqui no nylon aqui, ó. Dou uma laçadinha aqui. Aperto bem. Vou esconder esse meu nozinho aqui dentro de qualquer uma outra pérola. Puxo. Vou andar aqui, ó. Dentro dessa branca. Assim, é meio... Aqui é meio... Aleatório, né? Vocês vão andando com o nylon dentro das pérolas aqui. E nos vãozinhos onde tem o nylon, vocês dão uma laçadinha, ó. Do nó. E vou escondendo o nó. Ó, eu faço isso umas três, quatro vezes. Por quê? Porque se arrebentar meu nó aqui, tem esse daqui. Se arrebentar esse daqui, tem esse de cá. Se arrebentar esse de cá, tem esse de cá. Então, fica bem difícil do meu trabalho... A minha cliente vim dizer que desmanchou tudo. O meu coraçãozinho, vou pérola pra tudo que é lado, né? Ó. Aperto bem. Eu não dou mais um pouquinho aqui, ó. Pra frente, tá? Então, é tudo... Cada um tem seu jeito, né? É opcional. Pronto. Agora aqui eu vou dar só mais uma. Então, fica difícil a pessoa falar... Ai, arrebentou o nó. Perdeu tudo o trabalho. Minhas pérola saíram correndo. Meu chaveirinho. Saiu tudo... Pérola no meio do salão. No meio do carro. Né? Ó. Escondo bem. E vou cortar o excesso aqui do nylon. E puxo. Ó, como ficou lindinho. Chaveirinho com a vogal I. Tá bom? Lembrando que aqui no Izinho tem os outros vídeos desses coraçõezinhos aqui. Com as outras letras anteriores, né? Espero que vocês curtem. Que vocês comentem, compartilhem. Muito obrigado quem ficou comigo até agora aqui nessa videoaula. Até a próxima videoaula, tá? Um beijão. Fiquem com Deus.